Não torne infeliz a vida das suas crianças, pensando que você precisa fazê-las alcançar o que você não alcançou. Você não é um chefe, você não as possui. Seu filho precisa de um amigo, alguém que estenda a mão para ajudar, alguém que brinque com eles. Todo o papel de ser um pai e uma mãe mudou significativamente nos últimos 25 anos. Provavelmente quando eu estava crescendo, não sobre mim, mas geralmente enquanto geração, os pais tinham de 60% a 70% de influência. A escola e a exposição externa estavam por volta de 30%. Porque você raramente se encontrava com alguém, exceto seus amigos da escola e alguns amigos da família, isso era tudo. Não era exposto assim, exceto o que você lia e o que você podia ver em algum lugar em um cinema. Não havia nenhum vídeo rodando em qualquer lugar, certo? Isso é uma coisa nova. Mas essa equação se reverteu. Hoje sua influência sobre a criança é provavelmente de 25% a 30% no máximo. Eles estão sendo influenciados por todos os tipos de criaturas de todos os lugares. Que tipo eles são? Quais seus propósitos? Você não sabe. Os professores da escola têm quase nenhuma influência. Os amigos e vizinhos têm quase nenhuma influência. Outra pessoa de outro lugar tem uma imensa influência sobre eles. Então, considerando isso, se você... Porque de todas as pessoas no mundo, sendo uma mãe, assumiremos que você tem o melhor interesse por seu filho no seu coração. Então, quando esse é o caso, sua influência deveria ser máxima. Mas isso não acontecerá. A partir do momento em que você pensar, sou um pai, uma mãe. Porque os pais são malditos chefes que ninguém gosta. Se seu filho quer compartilhar algo, eles irão compartilhar com os amigos deles. Por quê? Porque eles acham que os amigos deles são mais sensatos. Os pais são um pouco... sabe? Eles não entendem nada. Eles são de outro mundo. Não faça isso. Seu filho precisa de um amigo. Ele não precisa de um chefe. Olá? Eles não precisam de um chefe. Eles precisam de um amigo. Alguém que estenda a mão para ajudar. Alguém que brinque com eles. Que seja tão entusiasmado com a vida quanto eles. Ah, eu sou um pai e uma mãe. A maioria dos pais estão carregando... Como se eles estivessem carregando um fardo pesado. Meus pais, meus filhos, isso vai acontecer. Na carreira deles, o que vai acontecer? Talvez há 32 ou 33 anos atrás, foi um dos primeiros programas que eu estava ensinando. Programa Engenharia Interior em Chennai. E um homem, numa aula da manhã, ele está muito preocupado com o futuro de sua filha. E há um exame chegando. E aquela menina não está focada nos estudos dela. Ele está tão preocupado com o que acontecerá com o futuro dela. Tudo. Eu olho para esse cara, ele parece bastante jovem. Quantos anos teria a filha dele? Perguntei. Quantos anos tem sua filha? Ele disse. Quatro anos. Eu disse. Seu idiota, você não merece ter um filho. Uma menina de quatro anos. E você está preocupado com o futuro dela. Ela não está fazendo as tarefas dela. Ela não está focada na educação dela. Ela não está aprendendo matemática propriamente. Ela está tirando só 98. Estão faltando os outros 2%. Estou dizendo. Isso é besteira. Não torne infeliz a vida dos seus filhos. Pensando que você tem que fazê-los alcançar o que você não alcançou. Não é para isso que eles são. Aconteceu de eles virem através de você. Eles não vêm de você. É um privilégio. Uma outra vida está acontecendo através de você. Sempre valorize esse privilégio e veja o que você pode fazer de melhor. Você não é um chefe. Você não os possui. É um grande privilégio. É um grande privilégio. Uma outra vida. Você tem a oportunidade de ver a vida desde o seu comecinho. Para fazer isso acontecer, nutra-a da melhor maneira. A melhor coisa que você pode fazer é, no seu lar, crie uma atmosfera em que seus filhos nunca vão ver o que é raiva, o que é frustração, o que é medo, o que é ciúmes, o que é brigar um com o outro. Que essas coisas eles nunca presenciem. Que eles cresçam em uma atmosfera de alegria e amor. Isso é tudo. Você não tem que ensiná-los qualquer filosofia estúpida. Eles vão crescer bem. Porque este é o alimento necessário. Para que uma vida se dê forma. Para que uma vida se dê forma.